Então é isso, vamos meter um shape nos ninjas. Truta, eu tô no barato fudido, como dentro, já te falei, eu já tô dentro, mas já tô fazendo barato agora, e agora que eu vou pôr em andamento. Então fechou, vou te cobrar, você vai treinar com a gente. Mas eu vou vir, ó, isso aqui, vamos vir fazer treino, se eu vou vir fazer treino com você. Fechou, no mínimo uma vez por semana. Vamos vir, vamos detonar. Não é, ó, vai virar um atleta, não sei o que, não, é pra melhorar a sua condição. Eu já sou, dita ninja, a gente vem aqui, tô ninja, tô dentro, cê é louco. É porque eu te falei que a gente tá lá, nós vamos pra porra do Mr. Olimpia. Vamos! Você não vai, esse aí tá na internet. Maior que cê bom. É isso aí, ó, Mr. Olimpia. Esse aí tá aqui na internet, mas aí eu posso falar que eu mudei de ideia, hein? Mano, você é sem palavras, mano. Se fodeu, hein? Sabe de... Posso falar, tá lá, a gente vai pro Olimpia, mas eu mudei de ideia agora. Mas você pode mudar, enquanto cê vê, eu tô lá, eu tô ali pra cá, cê, e lembra, o ratão, o leptospirante. Ó o mijo aqui, mijo, ainda na taça que eu vou te dar, tá?